Não vamos deixar dúvida para trás. Esse vídeo é para não deixar dúvida para trás. Vamos falar de hemoglobina glicada. É glicada ou é glicosilada? Vamos ver agora. Hemoglobina, molécula presente em todas as hemácias. O termo correto de hemoglobina é glicada. Glicação é um processo pelo qual a glicose se fixa na molécula de hemoglobina. É um processo espontâneo. Não depende de enzima. Por isso que não é uma glicosilação, que é um termo quando a glicose se prende por enzima. Glicação é um termo quando ela ocorre espontaneamente. Você tem várias formas da molécula de hemoglobina dentro da sua hemácia. Hemoglobina tipo A, tipo A1. Só que dentro das hemoglobinas existe um fragmento, uma porcentagem que hemoglobina A1C. Esse percentual de hemoglobina configura as moléculas que estão casadas com a glicose. Onde a glicose se fixa, pelo seu excesso no sangue, ela se fixa na molécula de valina, que compõe a estrutura da hemoglobina. E faz uma união estável, faz um casamento. E isso marca a sua molécula de hemoglobina, a hemoglobina glicada. Então você vê que não é um processo imediato. Demanda um tempo para isso acontecer. É por isso que a hemoglobina glicada reflete aí o teu perfil de glicemia de 3, 4 meses. Se a tua glicemia ficou alta por 3, 4 meses, tem mais glicação na sua hemoglobina. E você tem aumento de hemoglobina glicada. Se você está mais controlado, por outro lado, da sua glicose, não existe esse processo espontâneo de glicação e a sua hemoglobina glicada está em valores normais. O que é o que é normal para um indivíduo normal? Menor do que 5,7. Porque acima de 6,5 é diabetes, de 5,7 a 6,4 é pré-diabetes. Lembra disso. Então, hemoglobina glicada, está aí a dica do jaleco.